Vamos então falar sobre o cheque especial, tem juros limitados a partir de hoje. A gente volta a falar ao vivo com a repórter Gorete Santos, que tem mais informações para a gente sobre esse assunto. Olá Gorete. Pois é, Nádia, é bom a gente ficar atento a tudo isso, porque há duas mudanças em relação a essa modificação da taxa de juros do cheque especial. Para se ter uma ideia, chegava a mais de 300 no acumulado de 12 meses. Quando o Conselho Monetário Nacional tomou essa decisão no mês de novembro, naquele mês a taxa de juros chegava a 12,4%. Portanto, agora o limite é de máximo 8% ao mês. É uma redução grande, mas ainda é uma taxa muito alta. Lembrando que essa é a modalidade de crédito emergencial, ou seja, para ser utilizada em último caso e por um curto espaço de tempo. Para abaixar essa taxa de juros, o Conselho Monetário Nacional teve que tomar uma outra medida, que foi tarifar o limite do cheque especial para quem ultrapassa o R$ 500. Funciona da seguinte forma, se o teu limite do cheque especial é de até R$ 500, você não vai ter nenhum custo a mais por isso. Mas, se ultrapassar esse valor, agora os bancos estão autorizados a cobrar uma taxa de 0,25% sobre cada valor a mais, acima de R$ 500. Lembrando, se o cheque especial chega a um limite de R$ 2.000, por exemplo, tem uma tarifa de 0,75%, porque é 0,25% em cima de cada R$ 500 a mais, partindo do valor inicial e de R$ 500. Para quem já é correntista, essa decisão só vale a partir do dia 1º de junho. Mas, para quem está abrindo uma conta em qualquer banco, essa mudança já vale a partir de hoje. Embora estejam autorizados, os bancos divulgaram que, na maioria deles, não vão cobrar inicialmente essa tarifa. Mas é bom que o correntista esteja atento. E, se não quiser ser cobrado, vale buscar o seu banco, de repente, para baixar o valor do cheque especial. Lembrando também que todos os bancos são obrigados a informar os correntistas, isso com prazo de 30 dias de antecedência. Então, isso já deveria ter sido feito e a gente reforça, portanto, para todo mundo que essa mudança está valendo a partir de hoje. Nádia.